Meu Coração Não sei porquê Bate feliz Quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso E muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem 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 sentir o calor Dos lábios meus Deus A procura dos teus Vem matar Vem matar Essa paixão Que me devora O coração E só assim E só assim Serei feliz Serei feliz Bem feliz Meu coração Meu coração Meu coração Amém